E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Saxônia, Munique e Helles. Como era de se esperar, o Clube do Malte tinha que vir com algum pacote clássico em seu beer pack. Dessa vez, acompanhando as celebrações da Oktoberfest. Essa seleção de quatro rótulos exclusivos do Clube do Malte fez parte do beer pack de outubro de 2021, em celebração à Oktoberfest. Mas eu estou gravando em especial para essa celebração de 2022. O rótulo de hoje é Saxônia, Munique e Helles. O nome desse rótulo, Saxônia, é uma homenagem à Tereza de Saxônia, a noiva do príncipe Ludwig da Baviera. O grande casamento que acabou originando essa grande festança que deixou todos completamente embriagados, literalmente, e que acabou se repetindo ano após ano e até hoje ainda é celebrada, se tornando essa grande festa da cerveja que conhecemos como Oktoberfest. Um dos estilos mais consumidos na Alemanha, essa cerveja Munique Helles tem perfil mais maltado e leves notas lupuladas. O nome Saxônia é uma singela homenagem ao início da história da Oktoberfest, que começou com o casamento do príncipe Ludwig da Baviera com a princesa Tereza da Saxônia. O povo gostou tanto da festa que ela virou tradição e hoje é considerada a maior festa cervejeira do mundo. Um brinde a Oktoberfest. Uma cerveja com 21,5 IBU, 5,5% de graduação alcoólica. Por ser uma cerveja que segue estritamente a Heinheitsgebot, a lei de pureza alemã, estamos aqui com uma cerveja que tem em sua formulação apenas água, malte, lúpulo e levedura. Vai ser minha primeira vez com esse rótulo, estou bastante curioso. Vamos para o copo. Muito bonita essa cerveja, de uma coloração dourada, brilhante, muito brilhante, super translúcida, com perlage efervescendo, espuma de baixa formação e aparentemente baixa retenção, aroma muito maltado, malte munique em primeiro plano, malte munique aqui explodindo. Um pouco de notas de pão, pão claro, pão branco, miolo de pão, um pouco de casca de pão também, levedura bem neutra, nada de lúpulo, mas um maltado bem presente. Espuma foi embora, foi embora mesmo. Mas é uma cerveja muito bonita, muito bonita, cristalina e brilhante. Impressionantemente bonita. Saúde. Interessante. Uma munique relis mais lúpulada. O malt munique aparece, ele é o protagonista, mas o lúpulo está aqui, meio que disputando esse protagonismo com ele. Interessante. E um lúpulo que parece que foi colocado mais para o fim da fervura. Porque você sente essas notas de sabor herbais, bem herbais, com amargor mais sutil. Tem um amargor presente, está em muito equilíbrio, ela é uma cerveja muito equilibrada. Extremamente equilibrada. Tudo harmônico dentro dela. Tudo muito harmônico nessa receita. Ela é muito bem feita. Leve, refrescante, dá para beber em grande quantidade. Mas é legal essa pegada do lúpulo, que é uma coisa não tão comum nas munique relis. A pegada nas munique relis é mais maltada. Mas o malt ainda é o protagonista. Ainda assim, o malt munique é o protagonista. Quase que ele não é. Vamos dizer que ele tem um coadjuvante muito aqui, lado a lado. É quase um co-protagonista com ele. Esse lúpulo que está aqui muito, muito bem inserido. Muito gostoso. Essas notas de herbais estão presentes. O amargor moderado. Aparente, mas moderado. Muito, 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 muito bem feita. Muito gostosa. E não foge do estilo. Isso é uma parada que ficou bem maneira. Porque, teoricamente, se você jogar uma carga maior de lúpulo, ela pode tenenciar a ser uma German Pilsner. Mas não. Ela não foi para esse caminho. Ela ainda é uma munique relis. Com a pegada maltada. Mas com o lúpulo em evidência. Muita personalidade. Muita identidade própria. Isso é bem interessante. Isso traz não somente uma identidade muito própria para a cerveja, como traz também um perfil diferenciado mesmo para o estilo. É um perfil até usado, né? Para essa proposta. Iniciantes podem ir sem medo. Se conseguirem encontrar desse rótulo, é um rótulo exclusivo do Clube do Maus. Então, pode ser que quando esse vídeo estiver sendo publicado, esse rótulo já não tenha mais disponível. E eu acredito até que não tenha. Porque, como é uma edição de 2021, e esse vídeo só vai ser publicado em setembro de 2022, esse rótulo já não deve estar mais disponível. Mas pode ser que ele venha a ser reproduzido anualmente, sazonalmente. Então, vale a pena ficar atento, porque é um rótulo muito bem feito, muito gostoso, e é uma produção exclusiva do Clube do Malti. Para os iniciados, a mesma coisa. Vale a questão de ficar atento se você curte o estilo. E se não curte, se curte uma pegada um pouco mais lupulada, talvez essa seja uma forma de apreciar melhor uma Monique Reles com essa pegada mais evidente do lúpulo, que não é uma coisa tão comum. E eu achei uma proposta inusitada e que combinou super bem. Ficou muito bem feita. E vamos ver como é que vai se sair todo o resto dessa série da Oktoberfest, do Beer Pack, do Clube do Malti, ao longo dos próximos dias. Saúde! A CIDADE NO BRASIL